Bom dia a todos, é uma alegria imensa estar aqui com os amigos novamente neste domingo para refletirmos um pouco acerca da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos acolhe, que tanto nos ensina e que tanto nos proporciona o despertamento a respeito daquilo que envolve o propósito divino da vida eterna. Olha que interessante, nós temos um tema hoje bastante oportuno, mas enfim, falaremos sobre ele logo na sequência. Meu bom dia a todos, então, novamente, que nos assistem, que nos ouvem, Enfim, vamos pedir a Deus que nos acalme o coração, nos acalme a mente nesses dias que correm tão conturbados, enfim, mas é necessário sempre o recolhimento, é necessário a busca da paz que tranquiliza, essa paz que clareia o caminho, essa paz que acerena o ambiente que nos circunda, enfim, é importante buscar, então, essa paz para a própria rigidez, para a própria saúde física, mental e também, sobretudo, emocional. Vamos sintonizando, então, com a presença dos benfeitores espirituais, que certamente se encontram nos nossos ambientes, nos nossos lares, enfim, onde quer que estejamos, sempre alimentando o propósito do enriquecimento interior. O silêncio necessário, né? Para essa sintonia, para essa conexão. Sei que todos estamos saudosos, né? Da nossa casa espírita, onde recebemos tanto carinho, né? Recebemos tanta ternura, mas, enfim, a doutrina espírita, ela se assenta, né? Sobre o consolo, a orientação, a instrução. Bom, já sintonizados, então, com a espiritualidade, com o nosso propósito, coloquemos plenamente a nossa atenção nesse estudo, né? Desta manhã. E vamos à nossa prece inicial. Aqueles que deixaram a água para ser magnetizada, mentalize também essa água, de forma que os amigos da espiritualidade, aqueles que nos assistem, possam encontrar sempre a facilidade, as condições adequadas, receptivas, para que ministrem nessas águas toda a medicação espiritual de que necessitamos. Vamos, então, todos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, agradecer por mais esta oportunidade de estarmos confrontando-nos com ensinamentos, os mais elevados, que nós já temos condições de aprender. Ensinamentos esses provenientes do próprio mundo espiritual, pelos nossos irmãos superiores, realmente é uma riqueza indizível estar presente nesse momento e também se alimentando desses mesmos ensinamentos. Que nós possamos, então, criar o ambiente interior, moral e intelectual para a recepção desses ensinamentos. Verdadeiros fios de luz da espiritualidade maior que nos alcança a todos. Mas é necessário, conforme nós veremos nos estudos de hoje, que nós criemos esse ambiente interno para que se instale, para que se vivifique, enfim, para que floresça essa flor maravilhosa que é a luz espiritual que nos encaminhará para a perfeição. Então, a esses nossos benfeitores, a nossa mais profunda gratidão. Então, mentalizemos também aqueles que necessitam de um socorro espiritual no campo emocional, que é justamente o momento que nós precisamos equilibrar esse campo emocional. buscar superar a esfera emocional, assentando-a sobre bases equilibradas e harmoniosas com os propósitos da lei divina. Estabilizarmos esta emoção, que certamente fará com que nós reunamos as condições necessárias para o nosso processo de evolução. E nada como a fé, nada como a esperança, nada como o conhecimento, o autoconhecimento para nos auxiliar nesse processo que nos cabe a nós, e somente a nós, realizar. Então, em nome de Deus, mais uma vez, nós damos por iniciada esta manhã de estudos. Que assim seja. Bem, como nós já nos referimos, estamos todos saudosos da nossa casa espírita e que a doutrina espírita é, a um só tempo, um consolo, uma orientação e também uma instrução. Todavia, se cabe à casa espírita, servindo-se da doutrina espírita, se cabe a ela, então, a instrução, cabe a nós nos instruirmos. A instrução, nós recebemos, instruir-se é dever de cada um. E aí nós precisamos, conforme nos orienta o Espírito Miramês, nós precisamos rogar a Deus com firme propósito para que mantenhamos sempre o entusiasmo pelo estudo. significando esse estudo, principalmente o autoconhecimento. A propósito desse autoconhecimento, que tanto hoje em dia se fala, porque são chegados os tempos para que haja esse avanço, essa mudança dimensional no nosso planeta e em cada um de nós, mas tudo isso passará efetivamente pelo autoconhecimento. Se nós não soubermos, nós não procurarmos saber quem somos, não em aparência, mas quem somos em essência, esse processo poderá ficar na retaguarda em relação a quem não se propuser a esse cometimento, ou seja, a esse autoconhecimento, essa autodescoberta, esse entendimento da imortalidade do Espírito, esse entendimento dos ciclos de nascimento e morte, que faz com que nós passemos a conhecer sempre um pouco de cada vez toda essa estrutura universal, essa estrutura da vida que o Criador nos legou a todos. Então, é importante nós nos perguntarmos quem sou, de onde vim, o que faço aqui, para onde vou. O universo como um propósito divino, plenamente estruturado pela inteligência do Criador, por meio de leis universais eternas e imutáveis, Aliás, é importante refletir o que sejam leis universais, eternas e imutáveis. Então, nós como Espíritos estamos dentro desse universo manifestado como força da inteligência divina, já individualizada, força individualizada, essa inteligência individualizada. Então, nós como Espíritos estamos destinados, conforme ensinamento da própria espiritualidade, estamos destinados à perfeição. Então, é bom que nós comecemos a entender o que significa essa perfeição. Aqui estamos todos destinados. E ainda, se nós estamos destinados a essa perfeição, ela vem de forma automática, ela é pereptória na própria acerção, na própria informação trazida pela espiritualidade. Nós, e aqui repetindo Emmanuel, nós estamos fadados à perfeição. Cabe-nos, portanto, indagar a respeito dessa pereptoriedade da lei do progresso, de estarmos fadados, destinados à perfeição. Então, essa pereptoriedade, ela é automática ou depende do nosso esforço? Olha que interessante. Então, são questões, são questionamentos mais profundos que nós precisamos nos acostumarmos a fazer. E isso, no sentido mais profundo e último, que essa palavra nos traduz uma ideia muito maior. Então, é nesse sentido, é com esse sentido, que nós precisamos aprender a filosofar. É preciso que nós sejamos, como diz a própria palavra, filosofos, ou seja, nós precisamos ser próximos, próximos, precisamos ser amigos da sabedoria. Filosofar não é ser sábio, mas é buscar a sabedoria. Então, como já dizia, como nos ensinou um grande filósofo, Aristóteles, ele dizia que da perplexidade do homem nasce a filosofia. Essa busca por essa sabedoria que está, num primeiro momento, além daquilo que podemos conceber. Então, essa busca pela sabedoria é tornar-se amigo dessa mesma sabedoria. Então, nesse sentido, é que nós procuramos trazer o tema desta manhã, que não deixa de ser, essencialmente, a busca por esse autoconhecimento. falando sobre o retorno de Cristo. E conforme está lá no post de entrada a respeito dessa exposição, e já adianto que é apenas um compartilhamento aqui com os amigos de simples reflexões a respeito desse termo. Modestas reflexões que, fraternalmente, este amigo aqui procura passar para os amigos que estão aí do outro lado a título de contributo, a título de contribuição ou de colaboração, para que os amigos também, depois, interessando-se pelo tema, possam, cada um no seu tempo, cada um com o seu olhar, aprofundar. É um tema riquíssimo e, por isso mesmo, enriquecedor para o Espírito. Basta que nós nos cometamos a ele sempre com a alegria e com o entusiasmo ensinado pelo Espírito Miramês. Conhecer é alegrar-se, e, ao mesmo tempo, responsabilizar-se. Olha que interessante. Bem, esse termo, o retorno de Cristo, conforme está lá no poste, ele está dentre as profecias do Evangelho. Depois nós iremos dar uma olhada de Ampaçã, como se diz, a respeito desses ensinamentos que estão lá no Novo Testamento, sobretudo no Novo Testamento. Dois mil anos se passaram e ainda se aguardam por esse tão esperado momento. E aí, algumas reflexões iniciais. Mas será que realmente o Cristo ainda está por vir? Como seria essa sua segunda vinda ou esse seu retorno? De que forma? Da mesma? De que depende o homem para recebê-lo? Receber a Cristo. De que depende o homem? Então, são questões, são reflexões iniciais que têm, que trazem em si o potencial de ensinar. Traz o potencial de um ensinamento muito grande. E quando nós passamos a conhecer essa ciência do Espírito, nós nos tornamos, ainda que nem percebamos, nós nos tornamos mais seguros nesses ínvios, nesses tortuosos caminhos da própria evolução. Então, o conhecimento, ele traz a segurança. Nós não estamos falando aqui apenas do conhecimento científico material. O conhecimento científico material, ele traz, sem dúvida, a erudição. todavia, essa sabedoria de base, essa sabedoria que subsiste, que subjaz a tudo, esse conhecimento, sim, ele traz a sabedoria, que é o que todos nós estamos procurando buscar aqui com entusiasmo e com o auxílio da doutrina espírita. lá nos escritos iniciais, nos escritos originários, esse retorno, ele se utiliza, os autores primários dos evangelhos, sobretudo os quatro evangelistas, eles usam para esse retorno o termo grego, parousia, ou parousia, é um termo grego e que na sua significação ele é compreendido como presença, como chegada, como estar ao lado, o termo parousia, esse é o significado inicial com que foram escritos os evangelhos. Obviamente que depois acabou sendo entendido como seria um retorno ou uma segunda vinda e que realmente é, mas esse termo era reservado então para a chegada ou para a presença de um rei ou de alguém por demais importante. Então é nesse sentido e buscar esses sentidos originários ele nos ajuda, essa busca nos ajuda também a uma melhor e maior compreensão daquilo que nós estamos lendo nos textos atuais, que obviamente passaram por traduções, enfim, e até conforme se verifica em estudos mais no aspecto da filologia, no estudo mais científico mesmo, dessas minudências, enfim, dessas filigranas, nós acabamos vendo que houve em muitos casos até alteração do sentido inicial. Então, todo cuidado é pouco para nós estudarmos essa palavra maravilhosa que é o ensinamento bíblico, todo ele figurado, todo ele simbólico, então que nós precisamos conhecer também algumas chaves para poder penetrar nessa mente de seus autores, sobretudo a mente de Jesus que nos legou esse ensinamento maravilhoso. Então, essa presença dentro do contexto bíblico não significava necessariamente uma presença física corpórea. Fiquemos aí com esse entendimento inicial. Então, como é perguntado, como será essa segunda vinda de Cristo? o universo todo, matéria, espírito, o universo manifestado, ele é comandado, ele é governado desde o seu início, nós podemos ver isso em estudos dos livros de André Luiz, desde o início da formação do nosso planeta, Jesus estava presente ali como regedor máximo. desse trabalho. E aí eu volto, faço um parêntese e volto lá na pergunta inicial, uma das perguntas iniciais sobre o nosso autoconhecimento, sobre essa destinação inamovível, essa destinação indelegável, perempitória, né, da perfeição a que nós estamos fadados, né, ou seja, por que o Espírito vai evoluir até tornar-se perfeito, né, uma perfeição relativa dentro das esferas infinitas que existem, né, de outros, de outras vibrações, mas enfim, esse não é o tema, o importante é nós nos determos aqui nessa perfeição a que estamos fadados, né. Ora, se nós estamos fadados a uma perfeição, qual é a razão dessa perfeição? O que se faz, né, o que acontece uma vez sendo perfeitos? Essa perfeição é para a ociosidade? Né, não nos parece razoável, né, conceber dessa forma. E aí nós olhamos o Espírito Jesus, né, ele está responsável pela criação e pela evolução de um orbe, né, de um planeta, no nosso caso aqui, do planeta Terra. Será que essa perfeição também a que estamos destinados não reservaria para nós labores, trabalhos dessa magnitude? Olha que interessante perquisição, indagação. Então, nós precisamos alinhar as nossas reflexões com esses propósitos universais e para tanto nós precisamos sair entusiastas em busca do conhecimento. Bem, então foi só um parêntese, né, então o universo ele é sustentado por essas leis, né, tais leis representam a vontade de Deus, o Criador. Deus, por sua soberana inteligência e tudo isso, né, nos é ensinado pela espiritualidade, ele está presente em toda a criação. Deus, né, por meio de sua inteligência soberana, está presente em toda a criação, isto é, em cada espírito e em cada partícula de matéria, que em sua última essência não é matéria, mas é também uma energia e a própria ciência física hoje já chegou, né, a esse conhecimento. Isso, então, pode nos trazer um Deus, né, imanente, um Deus que está presente, que se emana, né, dentro da própria criação e de cada elemento criado, né. Jesus, então, esse espírito responsável pelo nosso orbe, pelo nosso planeta, reencarnando, olha que interessante, Jesus, né, esse espírito planetário, né, esse auxiliar planetário direto do Criador, ele reencarnou, ou seja, ele mergulhou novamente no mais fundo da matéria densa, que é justamente a reencarnação, né, nós estamos principiando, né, a fazer o caminho inverso, o caminho da escalada evolutiva. Então, Jesus mergulhou, né, através de seu reencarne, nessa matéria para se fazer presente. Nós podemos aqui já fazer algumas reflexões a respeito. Como se deu essa reencarnação? Nós já estudamos, principalmente, também, em André Luiz, que o processo da reencarnação lá no plano espiritual, ele é um processo que envolve certos mecanismos que faz com que o espírito, a ser reencarnado, ele se retire e entre num estado de redução perispiritual, olha que interessante, né, e nós sabemos o que é perispírito, redução perispiritual e também conjuntamente a isso num estado de dormência, né, e isso pode levar algum tempo ali, né, até efetivamente o seu espírito ser vinculado, né, então, àquela concepção e iniciar o processo reencarnatório a partir, então, da concepção. mas, a pergunta que nos cabe é justamente esse processo em relação a Jesus. Jesus não estava, perispiritualmente falando, não estava no mesmo plano vibracional de nós, né, da mediana dos espíritos que reencarnam. Jesus estava no ápice, né, se nós pensarmos como é, como é, como foi esse processo para Jesus. Segundo, também, relatos da própria literatura espírita, foi um processo muito longo, considerado aqui o nosso tempo físico, o nosso tempo material, né, centenas de anos para levar a efeito uma reencarnação de um espírito planetário, de um espírito do já ex de Jesus. Olha que interessante. Por isso é que nós estamos aqui refletindo, né, que esse espírito, então, né, Jesus, nosso irmão, né, que já passou também por essa mesma escalada, né, que estamos passando, ele, então, reencarnou e veio aqui, então, pessoalmente, materialmente, para nos fazer lembrar a sua mensagem, né, para nos fazer lembrar das leis morais, leis, né, imprescindíveis ao progresso de seus irmãos menores, legando, né, à humanidade o seu evangelho, né, a sua boa nova, né, verdadeiro código moral de cunho universal, e não são palavras minhas, né, código moral de cunho universal, são palavras dos espíritos que nos são superiores, né, André Luiz, por exemplo, é um deles, né, cumprida sua inapagável missão, né, Jesus, predisse que viria outra vez para se ter com os homens. Essa segunda vinda de Jesus, essa segunda vinda de Jesus, eu estou olhando aqui, pelo menos para mim, está aparecendo que está com um problema para reproduzir esse vídeo aí, os amigos que estão aí do outro lado, podem colocar na página se está ok, se estão me vendo, ouvindo corretamente para darmos sequência. Eu estou vendo a página, mas não estou me vendo e aparecendo essa mensagem. Posso, poderia continuar, está tudo em ordem aí do outro lado, as coisas ao vivo, né, são assim mesmo. bem, eu vou dar para o segmento, ah, tá, já me falaram aqui, obrigado Carlos, o nosso amigo Carlos, obrigado, então foi só aqui no meu computador, né, perdoe-me então, quando é ao vivo, né, lá na nossa casa espírita e não temos esse problema, né, mas tudo bem, obrigado pelo retorno. Então vamos dar prosseguimento aqui no estudo, né. Então, eu estava dizendo que quando Jesus, né, cumpriu a sua missão, ele predisse, né, que viria outra vez para se ter com os homens. essa segunda vinda de Jesus ou do Cristo, né, e aí já começa a ter uma diferença, é que melhor se precisa compreender, né, já que se passa ou passará, né, toda ela, olha que interessante, né, essa segunda vinda ou esse retorno, ele ocorrerá, todo ele, no campo do Espírito, na esfera do Espírito. E sob tal perspectiva, né, dependerá imprescindivelmente do esforço de cada ser. Olha que interessante, né. Nós vamos aqui no nosso estudo conversar um pouco sobre isso, lembrando que são modestas reflexões a respeito de um tema tão vasto, tão profundo e penso por hora em sua plenitude inalcançável, né, pelas possibilidades intelectivas que nós possuímos, que eu possuo. Bem, Jesus e Cristo, né, são entidades, não são a mesma entidade, né, Jesus é o homem Jesus, aquele modelo de perfeição moral, aquele irmão que já passou por esses caminhos que ora, todos estamos trilhando, né, e que hoje contribui dentro de uma hierarquia espiritual, né, dentro dessa hierarquia de construtores universais, ele contribui aqui com o nosso, com a criação e a evolução do nosso planeta Terra, bem como de todos os Espíritos que fazem parte desse mesmo orbe, né. Bem, então, Cristo é esse modelo de perfeição moral, e não sou eu que estou dizendo, está lá no livro dos Espíritos, né, a questão 625, né, Cristo, a palavra Cristo, né, ela tem um significado de Messias, né, enfim, mas, originariamente, né, também no grego, da forma como estava escrito, significa, estava escrito como Christos, né, Christos que significa ungido, né, e dentro do hebraico, segundo consta, é masriá, né, aí a palavra Messias que se aproxima foneticamente, né, daí todo o messianismo, né, o rei messiânico que traria uma paz universal, um amor fraternal entre os homens, mas tudo isso, né, esperado do ponto de vista da matéria, esse rei, né, esse Messias que sobreporia a todos os reis, né, da terra, enfim, mas não era esse o propósito, né, esse Messias ou esse ungido, né, esse enviado traria um outro tipo de reino, né, então essa é a palavra Cristo, então, dentro do próprio livro da Gênesis, dentro da própria resposta aqui, quando, do livro dos Espíritos, né, quando é perguntado sobre Jesus e é nos respondido que ele é o modelo para nós da perfeição moral, porque era, porque Jesus estava, então, alcançado, né, estava aparelhado pelo Espírito Divino, né, então nós começamos a entender que Cristo é uma inteligência, né, que nós temos de buscar alcançar. Que inteligência é essa? A própria inteligência do Criador que está presente dentro da criação. Nós precisamos fazer essa sintonia, mas, vamos lá. Por isso que lá em João, né, o Evangelho de João, lá no capítulo 14, no versículo 9, está escrito lá, quem me vê, né, como se o Cristo estivesse falando, quem me vê a mim, vê o Pai, né, Jesus se referindo, né, mas, na verdade, fazendo também referência ao Espírito Divino, ao Espírito Crístico. Por isso que quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê a inteligência de Deus presente na criação, de alguma maneira, vê também o seu Criador. E ver aqui é melhor compreensível, né, se nós entendermos por sentir, né, quem sente a mim, quem sente essa energia crística, sente o próprio Criador dessa mesma energia crística. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha que interessante, né, então, são reflexões, né, então, Jesus é o Espírito que desenvolveu plenamente, né, o seu Cristo, a fargulha de Deus em nós, o Cristo presente internamente, essa inteligência presente internamente em toda a criatura e que nos cabe criar as condições para a sua manifestação, né, para a sua manifestação. Criar essas condições, criar essa ambiência interna, isso cabe a cada um de nós. Cristo já está lá, né, como inteligência do Criador, já está, nós somos uma projeção dessa inteligência, mas nós precisamos criar, né, no ambiente interior as condições para que ela floresça, né, para que ela se manifeste. Bem, dentro do próprio ensinamento, né, do Novo Testamento, nós temos várias passagens a respeito dessa segunda vinda. Algumas delas, Jesus ainda no seu messianismo, né, e outras após, inclusive, a sua crucificação, né, algumas quando Jesus, então, teria ressuscitado, né, e estado com os apóstolos durante, segundo está lá no Novo Testamento, durante o período aí de 40 dias, né, após que seria esse tempo que Jesus esteve antes de sua ascensão aos céus, né, e mesmo dentro dessa ascensão foi dito que ele retornaria, né, mas nós vamos avançar um pouquinho aqui e já voltamos ao tema. Então, daí, por aí, né, só pelo que nós já falamos até agora, ressalta-se-nos, né, ressalta para todos nós a importância do Evangelho, né, não só como conhecimento erudito, né, mas como conhecimento sabedoria, né, o Evangelho não pode estar apenas no âmbito, né, da nossa memória ou ainda só no âmbito do nosso intelecto. É preciso que ele se materialize, por assim dizer, né, também no nosso âmbito ou no nosso ambiente moral, para que seja transformado em sabedoria, né. o conhecimento, como já nos ensinam os grandes mestres, né, o conhecimento é manter na cabeça, né, simbolicamente na cabeça o pensamento alheio, né, agora já a sabedoria a própria mente, né, iluminando por si mesma. Olha que bonito, né, para nós pensarmos também, né. nós temos lá em João, né, alguma das passagens em que é anunciada, né, a segunda vinda. Lá em João, por exemplo, 14 e 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, né. lá em Mateus, capítulo 16, dos versículos 24 a 27, então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, né, e me acompanhe. Olha assim, um simbologismo, uma metáfora, né, das quais Jesus se valia para trazer o seu ensinamento, né, parece contraditório, parece um paradoxo isso que Jesus está falando, mas é apenas um símbolo, né, em que Jesus utilizava. E continua, né, o Evangelho, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Ora, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, né, e quem perder a sua vida, salvará a sua vida, né, é interessante essas estranhezas, né, se nós nos detivermos apenas na superfície da palavra. É preciso que nós olhemos em cada palavra como se elas fossem uma janela que nos desvendasse, que nos desvelasse todo um horizonte que está, então, por detrás, né. Então, quem quiser salvar a sua vida, mas que vida Jesus estava falando, né, já que esses contextos bíblicos, numa linguagem simbólica, né, eles também estão se passando internamente. Jesus não estava falando do mundo exterior, ele estava falando do mundo interior. Quem quiser salvar a sua vida, que vida? a vida material, né, a perderá. Mas quem perder a sua vida, ou seja, quem superar a matéria, a vida material, não precisando mais se reencarnar, né, por minha causa, ele continua, né, ou pela causa crística, né, pelo chamamento crístico, encontrará a verdadeira vida, né, uma vida mais plena, uma vida mais abundante, né, conforme o próprio Jesus nos falou, uma vida realmente em que todo esse conhecimento, né, ele é exponenciado, né, ou seja, nós já estudamos também dentro da doutrina que chega um momento em que o Espírito não precisa mais se reencarnar. E é justamente sobre isso que Jesus está falando. É perder a condição de reencarnante na matéria, não havendo mais essa necessidade, né. Agora, quem quiser salvar a sua vida material, correr atrás, né, das perfunctoriedades da vida material, esse não encontrará a verdadeira vida, pelo menos enquanto se mantiver, né, nessa situação. E depois continua Jesus, né, mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Ora, Jesus fala Filho de Deus, ora, fala Filho do Homem, mas será que Filho do Homem não seria justamente o Homem Novo a cada reencarnação? Né, o Homem como sendo Filho do próprio Homem, o Homem como herdeiro de si mesmo, né, ou seja, no momento que de herança em herança, né, digamos assim, de encarnação em encarnação, atingir-se a perfeição, estaria então esse Espírito gozando, né, as glórias do Pai, as glórias do Criador, conforme Jesus mesmo está dizendo, né. Bem, mas assim, são apenas excogitações, né, são apenas reflexões singelas para os amigos também pensarem a respeito. Bem, temos também Mateus 24, 3, 24, 27, enfim, Tiago 5, 8, lá nos atos, né, dos apóstolos, mas aí Jesus já havia sido crucificado, né, ele ressuscitado, estava ainda, né, dentre os apóstolos em espírito, né, então é dito que Jesus então foi elevado às alturas enquanto eles os contemplavam, até que uma nuvem, né, o encobriu da vista dele, está lá escrito, né, em atos, né, e depois, também, prosseguindo, né, dentro de atos, é dito que homens, homens galileus, né, isso teria sido dito por anjos, né, que estavam acompanhando Jesus na sua ascensão, né, mas que ascensão é essa? Será que não é a ascensão da consciência, né? Bem, homens galileus, por que estáis contemplando as alturas, né, esse Jesus que dentro de vós foi elevado ao céu retornará do mesmo modo como ouviste-se subir? Olha que interessante, né, se tomarmos ao pé da letra, se ele subiu ao lado de dois anjos, né, encoberto por nuvens, ele viria da mesma forma, se nós fizéssemos aqui uma análise apenas literal, né, mas não é isso, né, e nós poderíamos nos perguntar, né, esse retorno, né, do mesmo modo, né, seria um retorno sob o ponto de vista da mesma mecânica, né, da mesma forma em que ele ascendeu, da sua ascensão ou da sua subida, ou seria um retorno em espírito, né, pois aqui, né, Jesus já havia padecido na cruz, ou seria a presença crística interior, né, esse retorno, depois de havido para tanto o necessário despertamento de cada um de nós. São questões que podemos pensar a respeito, né. Lá no livro da Gênese, né, a Gênese, não do Antigo Testamento, lá é Gênese, né, mas aqui, a Gênese, né, de Kardec, dentro da doutrina espírita. Eu até sugiro aos amigos depois que deem uma olhada lá, se se interessarem pelo tema, né, é um tema profundo, desafiador, e que nos faz pensar, e sobretudo, né, nos faz pensar na necessidade imediata, não nesse imediatismo que assola a humanidade, né, do ponto de vista da matéria, mas pensar dentro de uma imediatidade é a questão da nossa reforma, do nosso despertamento, né, a humanidade de uma forma geral ainda dormem, o homem ainda dorme, é preciso despertar. Então, esse tema é um tema que nos convida, que nos suscita esse despertamento o mais rapidamente possível, né. Bem, lógico que para isso tem de haver suor espiritual, né, metaforicamente também. Bem, então lá na Gênese, né, a Gênese de Kardec no capítulo 2, no item 24, quando ele está falando sobre Deus, né, eu só vou ler um trechinho aqui para o nosso contexto. sejam ou não assim no que se concerne ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência, figuremos-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, o pensamento de Deus, né, veiculado nesse fluido inteligente, que enche o universo infinito, enche o universo infinito e penetra, né, penetra todas as partes da criação, todas as partes da criação, a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. O universo, né, já se disse, é mental, né, como que ele foi construído? justamente por essa força de Deus, né, por esse fluido que está em tudo, esse fluido de base, fluido cósmico universal, do qual tudo ou mais decorre em gradações cada vez mais densas. Mas esse não é o tema. Achamos-nos, então, em algum momento diz Kardec, achamos-nos, então, constantemente em presença da divindade, né, por isso que para Deus nada é em secreto conforme próprio Jesus disse. Porque Deus não fica nos ouvindo, Deus está, né, dentro de cada um de nós. Então, quando quiser falar com Deus, vá ao seu quarto, né, ou seja, recolha-se em si mesmo, é ali que Deus se encontra. Bem, tem também na Gênesis o capítulo 17, Predições do Evangelho, né, Segundo Advento do Cristo, lá são os itens 43 a 46. Então, capítulo 17, itens 43 a 46. Tem todo lá um texto, né, escrito por Kardec sobre a inspiração da espiritualidade, claro, que vai também auxiliar nesse entendimento. E em algum momento lá desse texto, Kardec nos diz que, então, essa segunda via apresenta-se como tendo de vir em Espírito. Portanto, uma presença física, né. Bem, então nós já estamos aí nos encaminhando para o fim, é uma pena que tem ainda mais da metade para ser falado, mas quem sabe numa outra oportunidade. Mas, nós trabalhamos aqui com alguns conceitos, né, que ficaram aí de alguma forma inérsos, né, em todo esse contexto que nós trouxemos, que são, assim, conceitos, né, sobre o nome de Jesus, sobre Cristo, sobre lei natural, que são as leis, né, da criação, as leis universais, sobre fluido cósmico universal, né, que é essa vibração cósmica, né, que é o pensamento de Deus, enfim, cada item desse daria aqui uma exposição, né, de um domingo, né. Falamos também sobre o princípio inteligente de Deus, né, esse princípio primário, né, que está presente em toda a natureza. Nós temos o princípio inteligente agora individualizado, então, que é o Espírito, né. Falamos da consciência crística universal, que é justamente essa inteligência de Deus na criação, estruturando, né, fazendo com que o universo funcione e esteja destinado a um propósito maior, né, não só o universo exterior, como o universo interior, o homem é um modelo microscópico, digamos assim, desse universo maior, tudo que tem no universo maior tem no universo menor, que é o homem, né, tantas vidas há nesse universo grandioso que nós podemos sentir externamente, mas quantas vidas há também nesse universo interior, sobretudo no corpo humano, que sustenta, que estrutura, né, esse próprio corpo humano, minúsculas vidas, né, basta pensarmos no átomo, né, ah, mas o átomo é uma vida, de um ponto de vista mais transcendente é sim, né, porque ele tem uma energia ali que o estrutura, enfim, mas esse também é um outro assunto. Então são questões que vão nos instigando, né, a buscar o conhecimento, e quanto mais se busca o conhecimento, mais se cristianiza, né, não no sentido religioso da palavra, mas no sentido de estar cada vez mais próximo, né, não é uma proximidade física, mas sim vibracional, mais próximo dessa consciência crística maior, universal, né, falamos também da consciência individual e dessa comunhão, né, dessa busca, desse despertamento que deve conduzir a essa comunhão entre a consciência individual com essa consciência maior, com essa consciência crística, né, é buscar o Cristo, né, não só buscar, mas a partir de então dar início a ser também, né, um Cristo como Jesus já albergava todo esse, toda essa atmosfera crística, né, olha que interessante. Então, assim, já encaminhando para o fim, né, nós temos a questão da própria consciência, e eu trago aqui para os amigos uma lembrança do Espírito José, né, Espírito José, o Espírito que escreve através do médium Carlos, Carlos Baccelli, ou Baccelli, né, então, tem um livro que chama, que foi dado o nome a esse livro, Segundo o Livro dos Espíritos, esse é o nome do livro, Segundo o Livro dos Espíritos, ele traz lá todo um contexto, né, a respeito desses ensinamentos maiores, e ele diz, esse irmão José, então, ele nos diz assim, que a consciência, a consciência, por assim dizer, é a presença do Criador na criatura, olha que interessante, a consciência é a presença do Criador na criatura, e ainda continua, e que o nosso drama evolutivo, o drama evolutivo do Espírito, é unicamente uma luta para harmonizar-se com essa consciência, olha que bonito isso que o irmão José nos traz, né, bem, então, nós podemos assim, extrair, fazer aí um extrato de tudo que nós falamos, que foi bem pouco mesmo, né, mas já o suficiente para levar aos amigos, né, algumas nuances, né, sobre esse tema tão acalentador, né, porque ele nos convida, ele é um convite aberto à busca pelo conhecimento, né, um convite aberto a uma responsabilização, a uma auto-responsabilização cada vez maior, lembrando que responsabilização é a forma de se dar respostas aos estímulos que nos chegam, né, então, a responsabilidade é isso, é a forma como se responde àquilo que nos é demandado, e a vida nos demanda a todo momento, então, o seu nível, o meu nível de responsabilidade está na forma como esses mesmos estímulos são respondidos, por isso que instruir-se, conhecer mais, sobretudo as questões da vida eterna, dessa vida macro, dessa vida micro, então, esse conhecimento traz, junto com ele, esse processo também, de uma maior responsabilidade, porque nós nos passamos a ver como parte, nós nos passamos a ver, a nos ver, como integrantes dessa estrutura universal maior, né, e também dessa destinação última que todos temos, que é a perfeição, e dentro desse estado de perfeição, labores maiores, né, como auxiliadores diretos, né, dessa hierarquia de construtores universais, nós já estaremos, então, nos possibilitando, né, dentro desse estágio evolutivo, já da perfeição, a contribuir de uma maneira mais universal, né, com os propósitos desse mesmo universo em que nós encontramos todos, né, bem, então, esse é um processo solitário, né, esse processo dessa percepção divina, né, da inteligência de Jesus, é nos aproximar da forma como Jesus pensava, né, porque ele estava inspirado, né, por essa inteligência crística, né, é nós nos aproximarmos cada vez mais dessa forma como Jesus pensava, mas esse é um processo solitário, né, é um processo de cada um de nós, não tem como delegar, né, isso que é importante frisar também, essa segunda vinda ou esse retorno, então, ele não está na exterioridade, mas ele está na interioridade de cada um, ele é um advento, então, esse retorno é um advento interno, porque ele passa por um despertamento, a ascensão de Cristo simbolicamente também é a ascensão interior nossa, né, de cada um, essa ascensão da própria consciência, a realização do reino de Deus, né, no universo do Espírito, na medida em que nós nos sintonizamos com essa inteligência crística, né, nós passamos também a realizar em nós o reino de Deus também que foi ensinado por Jesus, né, então nós precisamos efetivamente comungarmos-nos todos, né, estabelecer essa comunhão, esse estreitamento, essa simbiose, essa sintonia fina com essa inteligência crística, ou essa consciência crística, harmonizar a nossa consciência individual com essa consciência maior, com essa consciência crística, que por si só ela é onipresente, onisciente e onipotente, né, bem, só que para tudo isso nós precisamos da humildade, e a humildade, né, Jesus nos mostrou, né, quando do seu próprio nascimento aqui na Terra, porque onde que Jesus nasceu, segundo, simbolicamente está na Bíblia? Numa, num estábulo, né, numa manjedoura, num lugar para esse fim desprezível, né, mas foi lá que Jesus esteve trazendo para nós, né, essa humildade, né, essa superação, né, daquilo que aparentemente a matéria pode nos proporcionar, né, de felicidade, olha que interessante, então nós precisamos também albergar, construir em nós esse processo de humildade, e se instruir, se instruir-se, é responsabilizar-se por um lado, por outro, é também tornar-se cada vez mais humilde, porque é reconhecer, né, a própria pequenez diante de uma grandeza maior, universal. Então, para ser grande, ser primeiramente humilde, pois a verdade só se revela a quem a mereça, né, e a humildade é a manifestação exterior, olha que interessante, a humildade é a manifestação exterior de uma grandeza interior, né. Jesus, né, na sua missão crística, e simbolizando a humildade, nasceu numa manjedoura, né, seu renascimento no interior de cada criatura, seu renascimento no interior de cada criatura, e igualmente requer o ambiente dessa manjedoura. Bem-aventurados os humildes, né, de coração, né. Então, o Cristo já está em cada um de nós, né, ele é o princípio divino em cada ser humano, né, necessário, pois que nós criemos esse ambiente interior para a sua manifestação, ou como queiramos, a sua segunda manifestação, né, que representa, né, essa segunda vinda de Jesus, representa para nós a ascensão da nossa consciência a essa consciência maior, a essa consciência crística, exemplificada pelo mestre amigo, né, é a autorealização do amor-sabedoria, esse amor incondicional e universal. Portanto, né, parafraseando aqui, uma música, né, só feche seu livro quem já aprendeu. Bem, tinha até um conto aqui para que eu reservei para conversar com os amigos, mas fica para uma outra oportunidade, né, os dois caminhos, mas eu falarei sobre ele numa outra oportunidade, porque o nosso tempo já foi e mais da metade do que tinha de dizer não foi dito, mas não tem problema, né, importante a alegria, né, com que essas singelas reflexões foram compartilhadas, né, foram compartilhadas aí com os amigos e espero do fundo do coração que possam contribuir para a reflexão também de cada um desses amigos, né, porque são reflexões que podem desvelar, né, desvelar um caminho mais seguro para estreitamento com essas verdades que estão muito além da matéria, né, e que são verdades que importam sobremaneira, né, para a economia do Espírito. Bem, agradeço então a todos pela atenção, pela paciência em me ouvir, espero que o tema tenha de alguma forma preenchido, né, essa busca, preenchido a necessidade também dessa busca por conhecer, né, porque o Espírita não é aquele que está pronto, o Espírita é aquele que se esforça, né, para um dia ser perfeito, estar pronto, né, portanto. Então, fica aí registrado o meu, a minha gratidão, né, a todos os amigos. Vamos, então, novamente, colocando a nossa mente em sintonia com a espiritualidade, banhando essas reflexões do dia nas águas álacres, dessa presença do Cristo em nós e que nós passemos, conforme o ensinamento também dos mestres da antiguidade, que nós passemos a ver em cada irmão também o Cristo, né, é isso que nós precisamos, daí o Namastê, né, o Cristo, ou o Deus que vive em mim, e saúda o Deus que vive em você. Então, vamos à nossa prece final com essa sintonia com a espiritualidade, com a nossa casa espírita. Vamos à nossa prece final, sempre primeiramente agradecendo novamente a Deus pelo dom da vida, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos num propósito sublime, que é o propósito do conhecimento, agradecer aos nossos mentores que tanto nos que denodadamente, né, tanto nos assistem, tanto nos sustentam, nos inspiram, nos intuem, a nossa gratidão também. Rogar a Deus pela paz nos nossos lares, na nossa família, entre os nossos amigos, enfim, na nossa cidade, no nosso país, enfim, na paz, no nosso planeta. E nesse ambiente de paz é que se revela toda a beleza da criação. contritos, então, mentalizemos ainda uma vez mais as nossas águas, mentalizemos toda a magnetização dessas águas, e assim, em nome de Deus, uma vez mais, nós encerramos aqui o nosso estudo dessa manhã. Que assim seja, um bom domingo e uma boa semana a todos os amigos e uma vez mais, obrigado pela atenção. e um bom domingo e um bom domingo e um bom domingo e um bom domingo